O espaço é novo na cidade, mas já está servindo como ponto de treino para os atletas de Marabá, como os de fisiculturismo, que receberam o apoio do dono desta academia para realizarem os treinamentos. O local é o único na cidade que funciona 24 horas por dia, o que para os esportistas é muito bom. A academia abriu recentemente, segunda-feira, a gente fez uma parceria com o Geraldo, que acendeu a academia para a gente fazer os treinos com os atletas, que hoje, para falar a verdade, são poucas academias que fazem isso, que liberam espaço para o atleta, que o atleta já tem uma batalha de preparação, gasto, eles não têm patrocínio, a gente não tem patrocínio, faz o que dá, aquela força de trabalho, treina, então tem aquela dedicação, faz mesmo o que gosta mesmo, é amor, mas a gente tem duas academias que estão aqui, o Geraldo cedeu a academia líder 24 horas, a academia é 24 horas abertas para você treinar, hoje não tem desculpa. Os atletas estão aproveitando o máximo o espaço cedido. Levina Barros há sete anos é esportista e há três se dedica ao fisiculturismo. Muito treino, muita dedicação, porque as pessoas que estão de fora, elas só veem o nosso resultado, mas elas não veem o nosso trabalho todo para chegar, não sabem que a gente acorda cinco horas da manhã para ir fazer cardio, a gente faz dois treinos por dia, treina de manhã, treina na tarde, tem que trabalhar, tem que estudar, então a gente arranja tempo, na verdade a gente tem tempo para tudo. O Campeonato Paraense de Fisiculturismo acontecerá no mês de maio, no município de Santarém, a cerca de 1.057 quilômetros de Marabá, mas a distância não desanima os atletas estreantes na modalidade que estão se preparando para a competição. A vida cotidiana hoje mudou muito comparado ao que eu era antigamente, eu só treinava, não tinha foco, não tinha determinação, e agora não, agora a gente tem um treinamento mais intenso, como eu falei na outra hora, e treinamento duro, para a gente chegar lá em Santarém e fazer a diferença, na verdade. Estamos aí na luta, na preparação, primeiramente porque eu já admirava o esporte, já acompanhava já há um bom tempo, só que ainda não tinha o foco da preparação, porque não é fácil, entrar para esse esporte não é fácil, se a pessoa não tiver foco, não tiver dedicação, não consegue. A gente está na luta, está indo aí, rumo a essa competição. Até a competição, que será no dia 20 de maio, os atletas ainda terão bastante tempo para se prepararem e fazerem bonito no campeonato. Caio César é estreante em competições e representará Marabá na categoria Men's Physique. E para isso, Caio está focado nos treinos. O treino está indo, graças a Deus, está indo bem, né? Toma um confiante, a gente, graças a Deus tem um preparador bom do meu lado. E através dele, eles estão passando confiança para a gente, porque tudo que é o primeiro que a gente vai fazer, a gente tem incerteza de como vai ser, né? Eu não sei como é, principalmente poses, que às vezes a gente pensa que é fácil, mas vamos estar acima de um palco, sendo avaliado pelos juízes. E eu espero que tenha tudo para dar certo. Doze atletas irão representar o município de Marabá, no Paraense. Todos são iniciantes, mas trazem a mesma esperança de trazer o título para a cidade. Porque isso é uma realização dos meus sonhos, que eu sempre tive, né? De participar. E eu tive essa oportunidade com o nosso mestre Batata. E agora eu estou fazendo esses sonhos aí de competir. E vamos lá, né? Chegar lá e rebentar e vamos subir no pó e vamos mostrar o que a gente tem. E a gente tem aí doze atletas, são quatro mulheres. E tem os bodybuilders, tem os men's physique. Que todos estão competindo pela primeira vez. É uma experiência nova aí. Todos devem montar a equipe aí e trazer esses canecos aí, né? Cada um trazer um canecos. O objetivo é esse aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.